Após muito tempo guardando E do norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha E as belezas dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida Numa terra de mato fechado Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Dos bombões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Os bombões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Só quem parte é quem sabe da dor De deixar o seu pago e sua gente As lembranças rebrotam ao redor Só um forte consegue ir em frente Os peçolos vão laços de afeto E a honra de ser o que são O centauro das bandas do sul Povo, o arco criado em galpão Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Dos bombões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Dos bombões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras